Boas-vindas a essa aula aqui especial para maiores de 50 anos, aula de música e violão, em que vamos fazer algumas análises de vídeo de alunos que estão aprendendo a tocar, cantar e solar no violão após os 50 anos e realizar o sonho. Boa graça! Deu pra pegar aqui o refrãozinho da música já, tá falando aqui uma retrospectiva, né, tocando essa música e que eu já entendo também que essa retrospectiva é uma revisão, né. A graça que ficou um tempo também sem praticar, né, por outras questões, tá voltando e fazendo essa retrospectiva. E por além dessa parte técnica, esse aqui é um assunto muito bom, da gente sempre estar lembrando, da retrospectiva, da revisão, de cuidar mesmo daquelas músicas que a gente já aprendeu, que a gente já sabe, mas é sempre bom fazer a manutenção da música. Essa música é uma valsa, tá, do jeito que a graça tá tocando. Tum, tá, tá. Aí ela fazendo esse ritmo da valsa. Eu sei, né, que às vezes a gente vai querer gravar o vídeo e daí a gente quer ter mais segurança pra gravar o vídeo, daí a gente fica olhando lá pro papel, né. Então, lembra que sempre que o papel, ele é a nossa referência, às vezes, pra decorar a música, pra praticar, pra fazer a revisão, que às vezes, né, na hora que a gente vai revisar uma música, a gente esquece um pouco dela, né. Então, a música, pra gente fixar ela na memória, ela tem que fazer um pouco parte do nosso dia a dia. Durante um tempo. A gente pode ficar um tempo sem tocar a música, a gente dá uma olhadinha no papel e lembra de novo, mas tenta tocar sem o papel. Então, quando a gente vai tocar sem o papel, a gente consegue cuidar cada vez mais da posição dos dedos. Porque se a gente fica com o olho assim no papel, às vezes, o acorde sai meio... 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 meio fora de posição e pode sair um pouco mais feio, né. Não é o caso aqui da graça que ela tá até conseguindo tocar, porque ela já sabe tocar essa música e tá. Mas eu tenho certeza que se você priorizar, decorar a música mesmo, você consegue tocar com mais qualidade, porque daí a sua atenção, ela fica na mão direita, na mão esquerda, no canto, na postura, pra voz sair melhor. Ou seja, fica na performance, né. Porque quando a gente tá tocando o violão, também tem a performance, o jeito que a gente tá tocando. De boa, né, ó. Que essa música... Parla più piano E nessuno sentirá Il nostro amore Lo viviamo Io e te Nessuno sa La verità É um grande amore E mai più grande esisterá E insieme a te Io resterò Amore mio Sempre così Parla più piano Lindo, linda melodia, linda música No filme Poderoso Chefão Amore mio Perfeita di ilusione Il nostro amore E il nostro amore E il nostro amore E il nostro amore E il nostro amore Amore e solità Que beleza, hein, Raimundo? Raimundo Vasconcelos, que tem um outro vídeo na comunidade de alunos, que ele postou também, mostrando que ele machucou a mão e isso não impediu dele tocar, ele só fez uma adaptação. Estou sem nenhuma próxima aqui, mas ele passou a usar a palheta, né? Porque a mão dele, como você viu, está enfaixada, não está podendo dedilhar. Porque essa música, no curso, eu também ensino ela de uma forma dedilhada, né? Que fica bem bonito, né? A casa dos meus sonhos E assim por diante, né? Está tocando muito bem a música e não parando de tocar. Então assim, é um exemplo de superação para todos nós para continuar mantendo o hábito de tocar violão no dia a dia e vencendo as dificuldades que sempre estão sujeitos a aparecer, né? É bem comum, né? Difícil de não ter uma dificuldade assim no dia a dia que a gente tem que vencer. E o violão pode ser nosso companheiro até nesses momentos. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Show de bola, hein? Pegou bem a música mesmo Está tocando aí com musicalidade Muito legal, o pessoal está pedindo mais um Mais um, mais um, mais um, João Muito bom, né? Muito legal ver assim os alunos conseguindo colocar em prática os conteúdos Conseguindo tocar, inclusive adaptar, né? Usando assim conhecimentos Porque ele está... Ele transpôs o tom da música Para o tom de Ré maior É muito legal Muito legal, né? Como a gente já falou em algumas aulas do plantão Que a gente faz aqui, né? Já comentamos desse assunto O João falou e colocou a música aí Está muito legal, ótimo vídeo O pessoal está gostando Na comunidade Muito bom, João É isso aí Agora é continuar praticando mesmo Não tem assim um ponto Ó Usando a técnica legal aqui Vamos fazer um exemplo aqui Vamos falar algumas partes técnicas Está começando a fazer o solo só com o polegar Né? Ó Muito legal Que também Como eu mostro mesmo no solo dessa música, né? A gente tem a opção de fazer aqui como se fosse um baixista, né? Fazer aqui no grave Mas funciona muito bem Como eu mostro no curso também Está no grave A gente faz com o próprio polegar, né? Daí no caso Já entraria aqui no segundo acorde Então Muito legal, né? A gente poder variar Então a gente ter a técnica dos dedos alternados E ter a técnica do polegar também Esse aqui é um dos objetivos aqui dessa aula, né? Como o próprio aluno que teve o vídeo analisado Está escrevendo aqui Obrigado pela análise Obrigado, colegas, pelos elogios Isso estimula muito Então, com certeza Para quem está tocando Cantando Solando É um incentivo Para quem está assistindo também é Porque você está tendo acesso aí A diversas músicas Ritmos Acordes Melodias Que vão te motivar Vão te Mostrar também que é possível você aprender, né? Então a gente está vendo Alunos que estão Treinando Pequenos trechos Alunos que estão tocando Músicas completas Alunos com mais habilidade técnica Alunos com ainda menos habilidade técnica Mas que estão no caminho Para poder aprender E ter mais habilidade técnica E assim você vê que É assim mesmo O aprendizado do violão É no seu ritmo É no seu ritmo E como eu falei no começo da aula O aprendizado Ele entra Ou a informação entra E ela precisa sair Para concluir a etapa Do ciclo do aprendizado Existe um termo que é assim É o input E o output Então o input É do jeito que a informação entra Mas precisa ter o output Então como que é o output? Por exemplo O output aqui dessa aula Eu estou falando para você Você está ouvindo eu tocando Você está vendo os alunos tocando Você está ouvindo os alunos tocando Um dos outputs aqui dessa aula de hoje É quando você escreve um comentário Porque isso faz você ter uma síntese Do que você está aprendendo E dar uma opinião Quando eu pergunto para você Que ritmo que é esse? Ou qualquer outra pergunta Você escreve Isso é um output Você está colocando em prática O conhecimento Quando você pratica junto com os alunos Como eu já vi alunos que estão também Praticando junto Estou lembrando aqui do Paulo Pequeno Mas tem outros alunos Que estão praticando juntos também Aqui vendo Quem mais está praticando juntos? Pode escrever aí Com as aulas aqui Que a gente está vendo Com as músicas Então isso é um output também Você colocando em prática O conhecimento Então quando você grava o seu vídeo Coloca na comunidade de alunos Por exemplo Esse é o maior output Que você está tendo Então tem o input Que é você colocar o aprendizado para dentro E tem o output Que é você colocar ele para fora Da sua maneira Com a sua musicalidade Se desenvolvendo Muitos de vocês falam Pô, já consigo fazer esse acorde aqui O Lá com sétima maior E o Ré com sétima maior Pô, se eu não sei fazer esses acordes Eu sei fazer o Lá ou o Ré No começo da aula A gente decorou junto esse trecho Isso é o input Mas o output você Conseguir colocar aí agora Que é o que vai registrar realmente Seu aprendizado E tem que ser no passo a passo Tem que ser com calma Tem que ser tranquilo Para você aprender do seu jeito E se você tocar esse trecho aqui Que eu acabei de tocar Vai ser diferente Vai ser diferente do Djavan Vai ser diferente de mim Vai ser igual a você mesmo E essa que é a beleza Das coisas, né? Então Estou falando tudo isso Para poder Falar a importância mesmo Desses vídeos De eu ver esses vídeos E você gravar esses vídeos E da gente se encontrar aqui Nessa aula aqui Para você ver Que é possível tocar E você se animar Cada vez mais A praticar violão Tá? O Luiz Henrique Está mandando umas mensagens aqui Pode falar sim Luiz Henrique A gente tem um telefone De suporte Do curso Chama a gente Eu já anotei o seu nome aqui Se você puder Escrever seu nome completo Aqui no chat Para mim Escreve Entre em contato com a gente Se você Se a gente não conseguir Se você não conseguir Entrar em contato com a gente A gente te busca Mas escreve seu nome completo Aqui para mim agora Tá bom? Por favor Legal A Mélia está falando Das camisetas Com certeza Se você preencheu O formulário Para você ter A sua camiseta do curso A gente está de olho E você vai ter sim Tá bom? Fica tranquila Essa é uma pergunta Bem legal Que eu teria Para a gente ficar Algum tempo Aqui falando disso Tá? Qual a diferença Entre solos E arpejos Ou é a mesma coisa? Vou tentar fazer assim De uma forma Bem resumida Para você entender Assim Não Não necessariamente É a mesma coisa O que acontece Assim Arpejo Quando eu faço Assim Eu vou passar Um arpejinho Para vocês Aqui agora Um exercício Aqui De arpejo Por exemplo Aqui O acorde De Lá menor Acorde Lá menor Quais são as notas Que estão Dentro desse acorde Aqui O Lá menor Tem três notas Que é Lá Dó E Mi Lá Dó E Mi Essas três notas Compõem o acorde De Lá menor Não estamos aqui Para explicar Por que Não por que Só isso O arpejo O arpejo É quando Se eu faço assim Eu estou tocando Lá menor Inteiro Se eu tocar Uma dessas notas De cada vez Eu vou estar fazendo O arpejo Do Lá menor O arpejo É quando eu toco As notas do acorde Separadas Então por exemplo Se eu fizesse assim Só se eu tivesse Só se eu dedilhar O Lá menor Já é um arpejo Já é um arpejo Tá Já é um arpejo Agora se eu quiser Colocar isso na sequência Eu vou fazer assim Por exemplo Começando desse Lá E vindo até Esse Lá Tocando só Essas três notas Lá Dó Mi Então é Lá Dó Mi Lá Dó Mi Lá Um jeito bem prático É eu pegar o Dó Com esse dedinho Lá Dó Mi Lá Dó Mi Lá Dó Lá Dó Então aqui solto Eu tenho o Lá E aqui eu tenho o Dó Isso é um arpejo De Lá menor Lá Dó Mi Lá Dó Mi Lá 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 Dó Mi Lá Dó Mi Lá Dó 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 Tá bom? Por exemplo Isso é um arpejo Não necessariamente Isso é uma música Isso é uma melodia De uma música Então tem melodias De músicas Que elas são O arpejo Certinho Mesmo Sequências De acordes Vou ter que fazer um exercício aqui agora de lembrar Não está no pente aqui para eu lembrar de alguma Tão simples aqui Mas as melodias das músicas com certeza Estão dentro das escalas, estão dentro dos arpejos Então assim, as escalas dos arpejos são boas referências Para a gente poder tirar solo de ouvido Aprender melodias de ouvido Por exemplo, então são coisas um pouco distintas Então arpejo são notas dos acordes tocadas uma por uma Sem ser de uma vez Por exemplo O exemplo que eu dei aqui E a melodia é diferente A melodia é a musicalidade mesmo usando notas Essa melodia pode estar dentro de arpejo Essa melodia pode estar dentro de escalas Mas as coisas são um pouco diferentes Consegui responder aqui nesse tempinho que eu tive Eu falei, é um assunto muito legal A gente tem uma aula no canal do YouTube que eu mostro assim O que são os acordes O que são os acordes E nessa aula que eu mostro o que são os acordes Eu falo de uma música Eu falo de arpejo Eu falo de uma música Eu ensino até aquela música É aqui no Dó que eu estou fazendo aquele exercício Que são exercícios de arpejos Fazendo o blue rock Quem está lembrado dessa aula aí? Está no YouTube disponível Que eu falo dos acordes, falo dos arpejos E a Lurico está lembrando aqui também Que teve a do Assum Preto Tem razão mesmo Teve a do Assum Preto Teve a música do Assum Preto Que a gente fez Então, por exemplo Tem um trecho do Assum Preto Que faz exatamente Lá, Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Dó, Mi, Mi Está totalmente dentro do arpejo Tudo em volta é só Tudo em volta é só Beleza Aí depois faz Sol de abril e a mata em frô Então, assim, tem diversas músicas Sabe aquela música? Tudo em volta é só Beleza Sol de abril e a mata em frô Mais Assum Preto Mais Assum Preto Então, o comecinho dessa melodia Tudo em volta é só Beleza Sol de abril e a mata em frô Então, o início dessa música está dentro de um arpejo Que é o arpejo do próprio acorde que a música começa Então, conhecer alguns arpejos Conhecer algumas escalas Elas podem ajudar a gente a tirar melodias Aprender melodias Mas as melodias em si Os solos da música São superiores a isso Sempre a prática é superior A teoria A teoria é uma tentativa de entender a prática Porque não necessariamente o compositor de uma música Ele está pensando Ah, eu vou fazer um arpejo aqui A música, às vezes, vem por um canal intuitivo Para poder ser composta pelo compositor Tá bom? Então, entramos aqui em um assunto um pouco mais avançado Mas é uma coisa interessante, né? Que deu para você entender, né? Então, o arpejo são as notas do acorde tocado em sequências Beleza? A Llorico está me ajudando a lembrar A quem me ajudou a lembrar da música do Assum Preto Foi uma live junto com essa, a live do rock Isso mesmo É isso aí, é muito bom Vale a pena dar uma olhada lá nas lives Essas lives são disponíveis aqui abertamente no canal do YouTube Quem quiser ver É só buscar para o meu nome Colocar o que é um acorde Acordes musicais Que eu acho que você encontra aí com facilidade Até a próxima